Desde o mês de dezembro de 2019, a Polícia Militar do município de Rolim de Moura conta com mais um auxílio em suas missões. Uma câmera de corpo foi instalada em alguns policiais e já está sendo efetivo o uso delas pela guarnição. A Polícia Militar se exempla muito em outras polícias, Polícia Militar do Estado de Rondônia, em Santa Catarina, São Paulo, para quem acompanha redes sociais, já verificou que as imagens são gravadas, as ocorrências policiais, abordagens, as operações. E se baseando nessa evolução tecnológica, a PM de Rondônia, não ficando atrás de outras corporações, ela decidiu adotar esse método de atendimento de ocorrência. A partir do mês de dezembro, todo o décimo batalhão, ele começou a ter as suas operações, as suas abordagens, as suas ocorrências serem gravadas. Então, para quem mora em Rolim de Moura, a gente teve o projeto piloto aqui em Rolim de Moura, quem percebe, vai verificar que todo policial possui uma câmera dessa, acoplada ao seu colete, e durante o atendimento policial, essas operações são gravadas, e elas ficam armazenadas em um servidor aqui da Polícia Militar, para uma consulta posterior, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público. As informações colhidas pelo equipamento, equipamento é de uso interno para investigações, e também para manter a integridade do policial militar e das pessoas envolvidas na ocorrência. Essa câmera, ela traz uma segurança jurídica para o policial, porque a ação, ela está sendo gravada, a imagem, ela fala mais do que mil palavras, a gravação vai dizer o que realmente aconteceu naquela ocorrência. Então, para o policial e para o cidadão, é uma segurança a mais, porque com a câmera, com a filmagem, não há como você dizer, eu não fiz, eu não falei. Muitos crimes, eles deixam de ocorrer devido à filmagem, ao você cientificar que está sendo gravado, o seu comportamento muda, você cometeria um desacato, você não vai cometer mais, você cometeria alguma resistência à prisão, ou dificilmente você vai fazer isso, porque você sabe que a sua imagem, ela está sendo gravada. As imagens são capturadas por esses equipamentos, eles são enviados diretamente para o banco de dados da polícia militar, ou o policial tem que chegar no quartel, tem que descarregar essas imagens? Essas imagens funcionam da seguinte forma, esse equipamento, ele só tem uma pessoa que tem acesso a ele, que é o gestor do sistema. Essa câmera, ela não tem acesso de forma alguma, a não ser no computador, que ela é registrada, e no aparelho que ela é registrada, que tem um equipamento que somente ele consegue fazer o registro dessas imagens. Então o policial chega no quartel, a câmera fica reservada, o gestor pega essa câmera e descarrega no sistema, no servidor do sistema. Como eu disse, há um controle bem restrito, o Código Civil protege a divulgação de imagem, contudo no âmbito criminal, essa divulgação ela fica um pouco mais aberta. Então a gente somente utiliza essas imagens para investigações criminais, para alguns vídeos institucionais da polícia militar, mas desde que não há divulgação da imagem do cidadão com prejuízo ali a sua honra, a sua imagem em si. E aí E aí